O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o meirão vai levantar Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamanho, com tinta e até escalço O que importa agora é curtir a sirena Continuo da madeira, quero ver tremer o chão Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamanho, com tinta e até escalço O que importa agora é curtir a sirena Continuo da madeira, quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o meirão vai levantar Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Você beija em barata, hoje eu quero a tristeza Revolta nesse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o meirão vai levantar O chão vai tremer, o meirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o meirão vai levantar O porquê vai tremer, o bicho vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai levantar O chão vai движendo, o bicho vai levantar Jovem Mas Máster vai gravar